Quando você pega um tema desse, você pode juntar algumas técnicas ao redor dessa ideia do vintage, por exemplo, e criar uma coleção voltada pra esse assunto. Por exemplo, nessa coleção, nessa linha, você pode criar as peças com as rosas no decalque e também trazê-la pra fora da ideia do desenho, trazê-la pro 3D, entende? Então, ela continua sendo uma imagem de uma rosa vintage, mas aqui no desenho e aqui você põe, por exemplo, no colar e faz no brinco. Fica uma coisa diferente e você pode juntar essas ideias em uma coleção, porque o que é a linguagem aqui dessa coleção? Qual que é o elemento de ligação dessa coleção? São as rosas vintage. Ela pode ser de qualquer forma de efeito, aplicada, como tá aqui, no 3D, como tá aqui, modelada à mão, como você preferir. Essas aqui são feitas em forminha de silicone, né, tipo de biscuit, aquelas forminhas que você coloca a massa dentro e você consegue criar uma coleção que passa, que transcende a uma técnica apenas. Ela vai englobar várias ideias e vai trazer todas essas ideias juntas, a mesma ideia, que é apresentar a ideia das flores. Olha só, essa rosinha aqui também entra. Então, acaba sendo uma coleção bem temática, tá, gente? Isso é muito bacana, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.